O Estado do Orçamento da Saúde vai para privados. Isso pode ser racionalizado. Eu acabei de dizer isso. Depois nós temos também que um Serviço Nacional de Saúde que seja forte, consegue negociar melhores preços. Também a nível europeu, porque a União Europeia agora descobriu que como central de compras funciona bem, o que é bom. Vimos isso nas vacinas, onde aliás o nosso Serviço Nacional de Saúde nos deu as melhores taxas de vacinação do mundo. Então, nesse caso, também conseguimos baixar os preços de novo. E isto significa uma coisa que faz toda a diferença e eu acho que toda a gente consegue entender, que é, nós sabemos que um rico e um pobre, quem tem dinheiro no bolso ou quem não tem, entra com uma cara diferente no restaurante rico ou no restaurante caro ou no restaurante onde se paga pouco. É diferente ver-se na nossa cara ou no nosso corpo. Agora, num hospital, isso num restaurante pode ser lamentável. Num hospital é inaceitável. Eu quero que todas as pessoas do meu país entrem de cara levantada num hospital. Porque saibam, isto é meu também, que entre num IPO, o pobre como o rico, e que saibam que não saem de lá falidos. E eu não troco isso por uma aposta, uma fezada, num sistema misto, que o Rui Rocha diz que vai ser o da Alemanha, mas pode ser o da Bulgária, que também é misto, e deu as piores taxas de vacinação da Europa. E não troco isso por sistemas privados, onde as pessoas vão à falência se tiver uma doença. deixe-me ouvir também.